Não se lembra mais de mim Você não quis deixar que eu falasse de tudo Tudo que você podia ser Não se lembra mais de mim Você não quis deixar que eu falasse de tudo Tudo que você podia ser Não se lembra mais de mim Você não quis deixar que eu falasse de tudo Tudo que você podia ser Na estrada Eu não quis deixar que eu falasse de tudo Eu não quis deixar que eu falasse de tudo Não se lembra mais de mim Você não quis deixar que eu falasse de tudo Tudo que você podia ser Eu não quis deixar que eu falasse de tudo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma